Glória a Deus! É a nossa oração de petição para o Senhor abençoar-nos em mais essa semana. A nossa oração de hoje tem com base Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece, ó glória a Deus. O Senhor, Ele tem nos fortalecido dia após dia. Ele nos trouxe até aqui e em mais essa semana Ele nos fortalece, nos dando capacitação para enfrentarmos mais uma semana debaixo da graça e do amor do Senhor. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, lavado e remido no precioso sangue do precioso Senhor Jesus e fortalecido pelo precioso Espírito Santo, eu oro a Ti nesta hora. Pai querido, eu te amo. Senhor, em mais esta semana nos guarde, nos proteja, Senhor. O Senhor é aquele que nos fortalece, por isso em Ti tudo nós vamos superar, porque maior é o Senhor em nossa vida. E em mais este dia, nós pedimos, Senhor, abençoa a semana de todos aqueles que estão orando comigo agora. Que tenham uma semana abençoada, uma semana onde a Tua presença se fará notória em suas vidas. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus, eu orei. Amém. Jesus te ama. Tenha uma ótima semana. Amanhã de manhã, o devosão do dia. Paz.